Queridos amigos que acompanham o canal, vejam aí pessoal, será que estamos finalmente chegando na grande virada do mercado, esses computadores aí sem nem saber o que noticiar, o que calcular, essa figura ficou realmente excelente, né gente? O sistema entrando em pane, de novo essa história, Morfeuzinho, que está ocorrendo agora, só para termos uma ideia aí gente, vejam como os bancos continuam apertando o crédito, o que significa pessoal, não vamos mais emprestar para empresas que não tem lucro, para empresas que são eternas promessas, não tem mais como, exatamente como foi em 2000, como foi em 2008, vejam que estamos muito perto, né gente, dos limites aí, né, dos últimos topos, para um momento que o governo dos Estados Unidos está dizendo que nem recessão teremos, né, então o que está havendo quando isso tudo finalmente vier à tona, para onde vai, né, essa linhazinha aqui, e se por um lado os bancos estão diminuindo esse crédito, estão apertando esse crédito, por outro lado os business, né, os business também não estão mais demandando empréstimos, gente, Estados Unidos e Europa, o que está havendo com o Ocidente? Gente, ah, então é só um problema no Ocidente, calma que vocês vão ver, pior que não, né pessoal, pior que não, se fosse apenas no Ocidente, né, a coisa não seria tão feia, mas aqui está novamente, né, vejam que essa demanda, esse apetite aí por empréstimos, ou seja, né gente, por novos negócios, está muito próximo mesmo de 2008, e nenhum momento, gente, nenhum momento desses últimos 15 anos chegou a cair tanto, nem na época aí do crash de março de 2020, sim pessoal, desde que reativamos o nosso canal, já tivemos um crash, ele foi muito pesado, muitos circuit breakers aí em uma única semana, tá certo? Então, aqui está, nem nesse período foi tão ruim, né? Então, gente, olhem aí, eu queria pessoal de verdade substituir todas as minhas fotos aí de perfil, né, no Instagram, no Twitter, aqui mesmo no YouTube, né, pelo Michael, não, ele não é o Michael Burry, né, ele é o Mark Baum, ali no filme, né, no livro da grande aposta, quando ele finalmente entendeu, né, o tamanho do problema aí econômico, quando uma, né, garota aí, lá do clube que ele estava, né, não vou falar garoto o quê pra não gerar polêmicas aí, quando uma trabalhadora, né, do clube que ele estava ali, disse pra ele que ela tinha três hipotecas, né, ele falou, meu, mas você sabia que com juros variando, né, da hipoteca, você pode pagar muito mais caro, né, pra esses imóveis aí que você tem, e ela nesse momento falou, como assim? né, como assim? No momento que ela falou, como assim? Ele falou, ih, meu camarada, o negócio tá feio. E vejam, né, que hoje os juros já são maior do que foi em 2008, gente, os juros hipotecários, né, então, essa mesma trabalhadora aí, se ela pegou, né, algum imóvel ali com hipotecas muito baixas, né, quase negativa aí que a gente tinha há dois anos atrás, hoje ela já está com esse PIB não, e por isso, muito provavelmente, né, ela não vai conseguir pagar aí as próprias hipotecas, que coisa, né, gente? Olha, eu nunca imaginarei, né, que seria exatamente assim como foi em 2008. Dois lembretes rápidos, pessoal, não se esqueçam aí, né, que a nossa área de novidades de mercado a gente vai finalizar. Gente, não é o nosso canal no YouTube, não é a área de opções, aliás, né, a área de opções aí está sendo muito procurada, muito obrigado a todos. É apenas a área de novidades de mercado, porque realmente não dá mais retorno, tá, pessoal? Então, vamos aí finalizar. Se você faz parte, você quer sair, gente, tem que entrar lá e cancelar, né, eu não tenho aí o poder de ir lá e excluir uma pessoa, né, mesmo porque tem pessoas que vão querer ficar lá para apoiar o nosso canal ou para ver vídeos antigos. Então, se você não quiser mais, entre lá e saia. E também a nossa área de opções mensais aí está bombando com tudo, né, opções aí para novembro, uma coisa que eu não me lembro de ter visto em três anos, ações de novo, né, gente, opções que estão valendo um centavo de real, meu Deus do céu, é uma assimetria muito gigantesca, então não percam aí. Enquanto isso, gente, olha aí o que eu falei, né, não é apenas no Ocidente, o Oriente também, infelizmente, né, veio informação aí, na verdade, vários, né, vários dados aí. Esse daí é especificamente de exportações, tá certo? Mas hoje também, né, saíram aí vários dados como a China está caindo, gente, em tudo, né, em tudo. Olhem que interessante, algo que ninguém falou, né, na mídia tradicional, as mídias tradicionais não falam coisa nenhuma, mas nem na internet falaram, né, aquela política lá de C19-0, que ninguém entendia, tá certo? Quebraria qualquer nação, né, e do nada eles tiraram de novo, uma coisa maluca, óbvio que eles fizeram isso, gente, porque lá a inflação deveria estar muito alta, né, muito mais alta, obviamente, do que os índices oficiais, e aí, né, então fizeram tudo isso, e finalmente estão conseguindo baixar a inflação. Olha aí, ó, commodity deflation. Gente, deflação, né, no mundo que a gente tem hoje, não tem como, pessoal, não tem como ter deflação se você não quebrar a economia, né, mas lá é planificado, não tem esse tipo de problema. Aham, assim como a União Soviética, né, pessoal? E aí, né, vejam o mortgage, que é exatamente a hipoteca que eu acabei de falar, mas o preço do gás, né, os últimos 20 anos já explodiu completamente, gente, não se esqueçam que o preço do gás aí está tendo, né, um baita boom, mas eu já vi, né, gente, nesses últimos anos aí, devido a vários problemas, né, pontuais aí da economia, preços de vários outros commodities estourando e voltando ao normal, então calma, né, isso daí não tem nenhuma garantia que vai continuar subindo desse jeito, mas o core da questão são realmente as hipotecas, né, pessoal? O cidadão médio norte-americano não consegue pagar essa taxa de 30 anos, de 7.2, 7.3 que já estamos chegando, gente, isso é impensável, né? De novo, pessoal, não tem como você não ter um ajuste profundo no sistema, certo? Sem quebrar o sistema e não tem como você resolver esse problema de juros sem exatamente, né, pegar ali nos preços, né, e fazer com que a economia caia demais. Então é isso, gente, é encruzilhada, as bolsas, né, estão caindo um pouquinho, mas ainda estão levando a mentira pra frente, continuam, tá certo? Vamos ver até quando, impossível prever, mas é realmente impressionante, e outro dado aí incrível, né, as treasures aí, os títulos de três meses lá nos Estados Unidos já passaram também em 2008, pessoal, pessoal, vamos lá, gente, vamos, né, ter o mínimo de coerência, conhecer os dados minimamente, gente, uma coisa, né, é você chegar aí nos 5,5, saindo lá de 1, como foi em 2008, e nem 5,5 chegou, né, outra coisa é você chegar lá em 5,5, em 2000, sendo que você saiu de 4,5%, gente, aqui estamos falando, pessoal, de zero, né, saiu de zero e foi pra 5,5, gente, não há economia que suporte isso, pior, né, pior, os juros ali de 30 anos, tá 4,1, né, 1,2, ou seja, né, a inversão está muito profunda, não há inversão sem recessão, gente, uma recessão agora é muito difícil imaginar, sem crash, então vamos ficar de olho aí nesses dados, são realmente impressionantes, a inversão da taxa de juros, pessoal, é uma das coisas mais importantes, porque você tá pagando tanto juros a mais, em 3 meses do que se comparar a 10 anos, o correto é juros de 10 anos serem maiores que de 3 meses, tá certo? E a diferença, né, é muito grande, porque os juros mais curtos estão pedindo aí uns juros muito mais altos, gente, exatamente outra coisa para ficarmos, né, de olho, e como eu falei, gente, vejam como não há bobo nesse mercado, né, agora a Moody's, a FIT já foi lá e deu aquela paulada lá nos Estados Unidos, essa semana foi a vez da Moody's, cortou classificações de crédito de uma série de pequenos e médios bancos americanos, olha só, colocou vários grandes nomes de Wall Street em revisão negativa, 10 bancos em um degrau, enquanto principais credores, Bank of New York, Mellon, US Bank Corp, State Street, Trust Financial, bb, 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 estão agora sob revisão para um possível rebaixamento, o Moody's também mudou sua perspectiva para 11 bancos, incluindo Capital One, Citizen Financial, 50, 30, Bank Corp, gente, vamos lá, né, o Credit Suisse quebrou, pessoal, o Credit Suisse quebrou, o que são esses banquinhos perto do Credit Suisse com 1.23 de ativos, meus camaradas, nothing at all, nothing at all, certo, gente, então, é isso aí, gente, não deixem de entrar no nosso Telegram, nosso segundo canal mais importante, a pessoa às vezes fica meio brava com as coisas que eu coloco lá, mas é, são dados, gente, não tenho culpa, e aqui no YouTube, meu amigo, se inscreva, comente, curta, compartilha, nossa força está no seu compartilhamento, certo, Twitter e Instagram também, né, tentamos postar aí coisas interessantes ao longo do dia, vale muito a pena nos seguir, e a Miriam Leitão, pessoal, Miriam Leitão, olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, pensem, né, numa mídia aí, meu Deus do céu, nunca imaginei que eu veria uma mídia tão alinhada a um partido político, né, a um governo como essa mídia de agora, e mesmo essa mídia de agora, tá aí, segmento do comércio que teve o pior primeiro semestre em quase 20 anos, incluindo 2020, imaginem que estão os piores do que o ano que fechou tudo, né, fica em casa, dados do desempenho do varejo em junho foram divulgados nessa quarta, né, mas o IBGE agora tá com o companheiro lá, hein, gente, acabou a recessão, acabou a inflação, né, a partir dos próximos aí eles vão mudar tudo que é fórmula, né, pessoal, vai tá tudo maravilhoso, meu Deus, tudo com aval, né, a mídia ali no seu papel de verificar a informação, questionar os poderosos, esquece, meu camarada, esquece, o que importa, né, são as verbas, e o Brasil, gente, em todo esse cenário que eu sempre coloco aqui, né, de juros, de problemas, além de tudo, o Lula foi lá hoje e falou com essas palavras, né, gente, que a ONU deveria ter, certo, uma forma, né, de mandar, sim, gente, mandar nas nações por uma questão climática, aí, né, Lula é um globalista, gente, eu vou falar pra vocês o que é o Lula, né, o Lula é o melhor, o maior político que o Brasil teve, tem e terá para sempre, pessoal, porque, gente, porque o Lula, ele senta com os russos, ele fala, vamos acabar com o dólar, ele senta com o Biden, ele fala, vamos criar uma agência global, ele senta com os ambientalistas, ele fala, ninguém toca na Amazônia, ele senta com a Petrobras, fala, vamos explorar a Amazônia, então, gente, o Lula é o maior mentiroso da história do Brasil, nunca, nunca, nunca teremos um cara, né, com tanta, nossa, não vou nem falar aqui, né, com tanta, com tanto talento, gente, para mentir, vamos falar dessa forma para não ser preso aí, né, é impressionante, pessoal, é impressionante, né, e a política, principalmente a brasileira, você tem que mentir, meu amigo, né, o povo gosta de ser enganado, a mídia gosta de dinheiro e fala qualquer coisa, né, então, é assim que funciona, mas é impressionante, como essa ideia aí de uma administração central, né, tudo pelas questões climáticas, tá, gente, não é que eles vão impor, né, medidas autoritárias, nada, que é isso, de jeito nenhum, né, é puramente aí para o bem da humanidade, pessoal, até caiu uma lágrima aqui, gente, mas não foi de emoção, haha, Petrobras controlando o preço de combustível para segurar a inflação, defasagem de quase 30% em diesel, 25% gasolina, digam olá para o desabastecimento, isso é insustentável, gente, vejam aí a que ponto chegamos, então, diesel 24, gasolina 21, essa deve ser, né, a simples e a composta, diesel 28, gente, é isso, né, então, olhem só, né, lá o Paulo Guedes, o que ele fez? Ele falou o seguinte, vamos tirar tributos, né, vamos diminuir as contratações, vamos diminuir tributos, e aí a gente conseguiu ficar sem tantos aumentos no combustível, o que o governo do PT fez? Exatamente o contrário, vamos encher mais ainda a máquina, e quem vai pagar essa conta, né, a gente distribui como sempre, socialismo na veia pelo povo, mas não tem jeito, pessoal, chega um ponto, né, que não dá certo, gente, o governo não consegue, pessoal, controlar a economia, se conseguisse, a União Soviética, gente, era a Valinor, né, era o Éden, tá certo? A União Soviética seria o melhor país do mundo, gente, mas não é, se tivesse dado certo, a Alemanha lá, né, atrás, depois da Primeira Guerra, estaria hoje, né, aliás, nem teria passado pela Segunda, né, seria um lugar mágico, mas não adianta, gente, o governo não adianta controlar a economia, imagina aí, com todas essas crises, com todos esses problemas no Ocidente, no Oriente, na China, certo? E o governo aqui tentando controlar a economia, pessoal, a Argentina fez a mesma coisa, né, o exemplo da Argentina é muito mais próximo do que a União Soviética, que a Alemanha, somos hermanos, né, então, eu, de novo, fico aí com muita dificuldade de ver realmente uma alternativa, certo? Enquanto isso, tá aí, né, gente, por isso que eles gostam tanto do Lula, o Lula fala tudo o que eles querem ouvir sempre, eu falo, eu falo tudo o que ela gosta de escutar, vou começar a chamar o Lula de chorão, ele é impressionante, cara, ele fala, se você sentar, se for um corintiano, ele vai falar do Birubiru, se for um palmeirense, ele vai falar do Evair, não sei nada, de futebol, tá, pessoal? O cara é sabonete demais, e os globalistas, Zama, olha só, gente, como você que está me ouvindo aí, quando foi a última vez que você riu, com tanta vontade, com tanto amor, e a nossa área de opções, pessoal, quem nem sabe o que é isso, temos um cursinho, quatro vezes, dá para pagar em cartão, boleto, Pix, opções também, assinatura mensal, onde discutimos códigos, estratégias, não é recomendação de compra e venda, gente, mas é uma área muito legal, principalmente para esse momento, depois que passar, essa fase aí, não adianta, é um conhecimento com data limite, sim, e aí só lá na frente, vai saber quantos anos, 10, 20 anos, vai ser útil de novo, e finalmente, pessoal, vamos lançar aí um vídeo no portal 137, o ritual de Abramerlin, meu Deus, que que é isso, muito interessante, não percam aí, então o link também está na descrição, que todos tenham uma excelente semana, um grande abraço, então, então, Tchau.